Bom dia aí, sou Ricardo Porpa e vocês vão estar conferindo aí um dos dias da minha vida, vamos conferir a diária, o dia a dia do Ricardo Porpa, vamos que vamos. Então vamos conhecer um pouquinho aqui do meu cantinho aqui, que é a minha casa, a gente está em Curitiba já há um tempo e acho que essa casa aqui é a mais legal que eu já morei, assim, maiorzinho, mais confortável, mais aconchegante. Aqui é o corredor e tal, tem algumas fotos da Aline e tal, uma foto do Gaúcho, foi a primeira vez que eu andei aqui no Gaúcho, aqui foi a primeira vez que eu andei no Gaúcho, tem uma foto aqui que é legal, foi a primeira vez que a gente veio pra cá, dá pra ver até o Catur e tal, foi a primeira vez que a gente veio pra cá. Daí aqui, acho que é o cantinho que é o mais curto, que é, tipo, computador, onde eu vejo meus e-mails, tem alguns livros aqui, eu tenho um livro aqui do Michael Jordan, a biografia dele, peguei ontem com um camarada meu, quero ver, isso aqui é um livro que minha sogra me deu, o mais descortivo, e tem os troféus também, né, pô, acho que é o que mais me inspira, assim, são esses troféus aqui, porque toda vez que eu olho pra eles, assim, me dá mais vontade de continuar andando e tal. Pra mim, eu acho que, tipo, todos esses aqui, o mais importante pra mim, eu acho que é esse aqui, ó, que é um papel, mas significa muito mais que um troféu pra mim, entendeu? Fiquei em décimo segundo na Alemanha, fiz final, faltou 15 pra final, fiquei em décimo segundo, pra mim isso aqui, assim, me fica muito. Esses dois de tampa também, que esse foi o décimo primeiro no street, é tipo um reloginho, troféu. Décimo primeiro e esse aqui, quinto lugar no best trick, que foi em 2003, tampa pro. No Brasil, eu acho que o mais importante pra mim, são esses dois aqui, é esse, que é o primeiro campeonato profissional que eu ganhei, show de bola, imesquecível. Fui aqui em Curitiba, e terceiro lugar no mundial que rolou em 2002, ganhei uma grana, e essa grana acabou, é, acabou me levando pra Europa, foi o dinheiro que eu fui pra Europa, pra passar. Muito legal, é o mais curto. Então, agora, vamos ver aqui, aqui é o quarto de hóspedes, que é quando a galera vem aí de Mato Grosso, a galera de todo o país, quando vem em casa, fica aí, né? Então, opa, tem um hóspede aqui diferente dos outros, essa aqui é a famosa Ruana, é a nossa filha, certo? Ela é filha, amiga, companheira, tudo em uma só. Isso que vocês estão vendo é a sala de visita, é onde a galera chega e senta, toma um cafezinho, vamos almoçar, jantar. Tem alguns quadros aqui, cara, esse quadro aqui é um colega da Aline de faculdade, tá, esse não desenho muito. Isso que vocês estão vendo aqui de pendurado na parede é tudo lá, é, coisas que veio direto, lá do Mato Grosso, né, dos índios de lá. A gente comprou pra revender, só que a gente curtiu muito e acabamos deixando aqui pendurado aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma lança com... com osso, entendeu? O osso é afiado, isso aqui é afiadíssimo, por qualquer coisa. Isso aqui também é tudo coisa de índio, tudo com o Mato Grosso, que a gente montou lá no cenário, todos os índios, né, se fizeram. uma flauta de osso, flauta de osso, machadinho, que eles usam, um tal de pedra. O aquário também, que tem uns peixinhos, que a gente tem que repor eles direto, porque tem alguns... que a gente coloca aí que eles se suicidam, né, os peixes são tudo psíquicos. Isso aqui também é coisa de índio, isso aqui é um quadro que a Aline, uma técnica que ela vem estudando, que nós temos pra cá, que são formatos com sementes, entendeu? Ela pega as sementes e faz os quadros, no formato de alguma coisa aqui, é um formato único, que eu sei saber bem devagar, se eu pensar em alguma coisa. Aqui a cozinha. Agora, já que vocês já conheceram minha casa por dentro, agora vão conhecer um pouquinho por fora e nos fundos aqui tem outra casinha. Bom, aqui é o quintal, é onde a gente fica brincando com a Ruana, pelo jeito que vocês me veram, a Ruana quase não tem brinquedo espalhado, né? A casinha dela, ali a gente guarda umas madeiras, um negócio pra gente fazer uns trabalhos, tudo o que a gente quiser. Aqui no fundo, geralmente fica uma pessoa mais especial pra mim, minha vida. Então, é uma pessoa hiper, super alegre, hiper linda, que é meu anjo, que é a Aline. vivo com ela há mais de oito anos, cara. Então, ela é uma pessoa que, tipo, percorreu todas as minhas fases. Eu até arrepio falando assim, velho, mas é real, ela, tipo, ela percorreu toda a minha fase desde o começo, quando a gente se conheceu, nem tinha patrocínio nenhuma, nem andava de skate, entendeu? Então, ela conheceu, porra, todas as dificuldades, dividiu comigo todas as alegrias, tudo. Isso aqui é a arte dela, que ela faz. Ela tá fazendo umas vandalas, que ela tem uma entrega pra fazer. Bom, galera, isso aqui é o último cômodo da casa que eu vou apresentar pra vocês. É... como se fosse um segundo ateliê, é onde a gente guarda nossos alunças, os documentos, tem aqui alguns instrumentinhos que a gente chega aqui, alguns instrumentos que a gente toca de vez em quando, faz um somzinho e tal. Instrumentos que, por onde eu passei, assim, pra alguns dos lugares do Brasil, passei, peguei, e a gente vai guardando os instrumentos. Nesse canto aqui que vocês estão vendo, é o lixo que a gente junta aqui, ao invés de a gente jogar fora, entendeu? Ou a gente dá pro pessoal que vem aí, que eles, pô, vive disso, entendeu? Cata papel, toda a gente dá pra eles reciclar, ou a gente mesmo leva ali e recicla, entendeu? é menos trabalho, coisa de cheiro, sei lá, eu acho que é uma coisa legal da gente tá fazendo, entendeu? Não só eu, como acho que as pessoas podiam abrir mais o olho e, tipo, procurar reciclar tudo que é coisa, entendeu? Muito legal isso aí. Tem os meus shapes também que eu guardo, só que, todos esses shapes aqui, o mais importante, não só desses aqui, o mais importante da minha vida, assim, acho que é esse aqui, porque foi o... é um shape que eu quero guardar na parede, cara, o resto da minha vida, assim, que eu quero que o meu filho veja. eu usei ele na realização de um sonho, que era sempre correr para o campeonato da Alemanha, né, o maior campeonato do mundo. E foi esse shape que eu usei lá. E pra mim, ele significa muito, muito mesmo. É uma realização de um sonho. Quero guardar ele, o resto da vida. Muito louco. Bom, então, acho que a última coisa da casa que vocês tinham que conhecer aí, essa tremenda, maravilhosa, surpresa que eu tive no campeonato da Kix, sabe, tipo, ganhei o carro, sempre foi um sonho ter um carrinho, e por coincidência ou não, uma semana antes de eu ter ido para o campeonato, eu comecei a fazer um consórcio, e por Deus me ajudou e eu ganhei essa coisa maravilhosa aqui que eu acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida, assim, foi um dia inesquecível para mim aquele dia lá. E espero que todo mundo tenha um dia como esse que eu tive na vida. Para mim, isso aqui, ó, é de ouro, acho que é de ouro. Vamos aí? Estamos aqui no centro de Curitiba, chegamos aí, primeira missão do dia, vamos pegar só os exames aqui para a minha mina, rapidinho levar ali, vamos aí, várias coisas para fazer. Cheguei, cheguei. Agora é pronto, hein? A gente acabou de pegar o exame ali, então já eliminamos o mapinha, então geralmente eu faço o mapinha e tal, várias paradas para fazer, vamos aí, primeira coisa era, agora eu tenho que entregar os exames ali, e agora eu acabei de falar com a Aline, eu tenho que pegar outra parada ali na imobiliária, vamos lá, senão não vai dar tempo. Segunda missão do dia, vamos só entregar os exames daqui rapidão, é só entregar e já é. Vamos ali na imobiliária agora, que a Aline acabou de me ligar, porque como a gente vai viajar, então eu tenho que pagar o aluguel antes, e já é o boleto. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho. Se inscreva no canal e ative o 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 sininho. É, mas vamos aí, tomara que não atrapalhe, meu, o nosso dia. Vamos embora. Até que, enfim, acabamos as correrias. Agora vai dar pra dar um rolêzinho de skate. Básico, agora, né, demorou muito. As caras correram, vamos dar um rolê de skate, ó. Vindo atlético. Agora tá lisinho ali, arrumaram os buracos. Agora tá da hora. Eu vou lhe dar um prato de flores E no seu ventre vou fazer o meu jardim Que vai floreir Que vai floreir Quando os espinhos lançarem as dores O cheiro forte do jardim Que não tem fim Que não tem fim Então, tamo saindo aí do Atlético Acabamos de fazer uma sessãozinha aí Graças a Deus a chuva colaborou São 15 pra 7 da noite Vamos, preciso ali correndo, velho Que eu tenho que assinar um seguro de vida Que eu fiz, o cara dá uma cara Que eu preciso assinar esse seguro Daí depois do seguro a gente vai lá na faculdade da Aline Buscar uns trabalhos rapidão Vamos aí E o seu umbigo ainda em flor Vai mexer com o tempo Vai matar a dor de novo Então, isso aí que vocês acompanharam comigo aí é um seguro de vida, velho Eu tava precisando assinar isso aí, ficou faltando só uns documentos E a gente veio fazer isso aí Tá segurado, né, velho Aconteceu alguma coisa comigo aí Minha mãe, a Aline vai ser indenizada Pensar no futuro, né, mãe? Isso aí, vamos ali na faculdade agora Só pegar uns trabalhos dela E a gente sai fora Então, pessoal, a gente tá voltando agora pra casa aí Vocês conferiram um pouco aí do meu dia a dia aqui em Curitiba Espero que vocês tenham gostado É isso aí, boa sorte pra todo mundo Um abraço Tchau